A Rádio Leme FM É isso mesmo, se avancer, se passar hoje só a vitória interessa pra gente, a gente avança para a semifinal. E agora você confere mais uma super matéria com a equipe da Rádio Leme FM. E agora você confere mais uma super matéria. Estou com ele, Leozinho. Nada mais, nada menos que três gols hoje. Léo, o que você pode falar desse jogo? Se sentiu um clima mais fácil dentro do jogo, já que no primeiro tempo 5x1, mas depois no segundo tempo a equipe engrossou pro lado de Leme. Léo? Não, de jeito nenhum. Em nenhum momento a gente entrou que ia ser fácil. Em nenhum momento do jogo a gente achou que o jogo estava fácil. Desde o começo foi pegada. Toda bola era 120%, 130%, 200%. Não tinha bola perdida. E nenhum jogo, desde o começo do campeonato, nenhum jogo a gente tratou com facilidade. Sem falar da torcida que esteve presente, você pode falar. Com certeza foi o sexto jogador. Não, show de bola. Todo mundo agradeço. Assim, em nome da equipe toda. Porque não só quem está jogando, mas quem está assistindo também. Faz uma diferença tremenda. Eu agradeço a toda a torcida de Leme. É isso aí, o destaque do jogo. Eleito pela equipe da Rádio Leme FM. O Léo marcou 3 gols hoje. Estamos aqui com o Fer, o Alain Leme. Perdi o partido. Estou vendo que você ficou até meio emocionado hoje. A classificação duríssima. Vitória apertada. O que você pode falar dessa partida, Fer? É uma partida emocionante. O começo de partida, a nossa equipe se mantém muito bem. Claro, conseguimos abrir um pra cara elástico. Mas o futebol de salão é assim. A qualquer momento pode ocorrer uma virada. Nós acabamos dando uma bobeada ali. O pessoal, a equipe deles conseguiram encostar no placar. Mas hoje foi o fruto de um trabalho que vocês acompanham há muito tempo. Da Escolinha do professor Aroudo e do professor Miranda. Tem que dar totalmente mérito a essas duas pessoas. Aroudo, Miranda. A todo o pessoal da Escolinha. A todos vocês que estão sempre acompanhando, divulgando as matérias da Escolinha lá. Porque é gratificante ver um menino, modo de dizer, porque eu já tenho 31 anos. Igual o Léo, fazer o que fez aqui hoje. Então, isso emociona a gente. Isso foi o que a gente plantamos há muito ano atrás. Em 2001, quando começou o projeto da Escolinha dele lá. Que a gente viemos plantando esses meninos. Então, hoje, Léo, Luiz Felipe, Conrado, Preguinho, Murilo, que foi muito bem no gol. É muito gratificante para mim, Fer, ter visto eles desde pequeno lá na categoria de base do nosso futebol de salão. Hoje, representando nós aqui na equipe principal. E muito mais honrado se sente eu por poder estar junto com eles, fazendo parte disso aqui. Por isso que a emoção é uma coisa verdadeira. É uma coisa que você acaba se privando de muitas coisas para viver esse momento. Estamos extremamente felizes e tenho certeza que a nossa equipe tem condição de chegar na final da Taça CPTV. Sim, agora é semifinal. Se não me engano, é Ribeirão Bonito agora, né? Isso, Ribeirão Bonito. Correto. Mas eu acho que o time que quer ser campeão não pode escolher aniversário. Então, independente do que vier, tem que erguer a cabeça agora, descansar, treinar novamente. Isso. Com certeza. Nós vimos a equipe de Ribeirão Bonito jogar lá dentro da nossa casa, lá em Leme. É uma equipe que tem essas qualidades. Mas eu sempre apostei, sempre vou apostar todas as fichas na qualidade da nossa equipe. Um conjunto entrosado. Uma equipe onde o professor Miranda está conseguindo colocar em nossas cabeças qual é o objetivo dele, qual é o verdadeiro futebol de salão. que desde o primeiro jogo, tudo o que ele vem pedindo para a gente, veio dando certo aí. Fer, parabéns. A equipe está de parabéns. Foi uma bela vitória. E se Deus quiser, a gente vai estar juntos na próxima partida. Se Deus quiser. Se Deus quiser, até na final. É muito gratificante para a gente. Desde o primeiro jogo, vocês estão juntos com a gente. Espero que a gente podamos estar juntos até a final. Com certeza, Fer. Obrigado, Fer. Obrigado, próxima. Fer. Obrigado, Fer. Obrigado, Fer. Obrigado, Fer. Obrigado, Fer. Obrigado. Fui bem, esperando o caminho até a final. É difícil, né? Quer dizer, tinha um jogo à vista agora. Perdeu para a Araparra, uma equipe que contratou, não sei quantos jogadores. Chegou 40 mil. Então, você pega um estilo de equipe da casa, molecada da base. Eu acho que isso é importante. Então, o nosso trabalho está aparecendo. Se a gente chegar na decisão, com certeza vai ser histórico. A molecada está colocada, está concentrada. E eu tenho certeza que nós temos condições de passar o melhor do Ninho e fazer a decisão da Tassi VTV com os seus que já não vão conseguir. Sem falar para o sexto jogador, que é a equipe doce, de um beijo na torcida. Torcida é fundamental. Torcida é fundamental. Estou fazendo a diferença. Fez a diferença em casa, fez a diferença hoje aqui. Na hora que o time estava cansado, o segundo tempo, com o doce na frente, ele estava vado para ir se usar na torcida. Começou a incentivar o time, voltou para o jogo, ele tomou o controle, fizeram o sexto, tivemos chance de fazer mais do que o Ninho. Torcida está fazendo a diferença. Obrigado, torcedor. Na cena final estamos juntos e vamos no local de Nase lá também, marcar presença e incentivar essa molecada que merece, que estão dando sangue, para conseguir esse título para o Ninho. É isso aí. Então, enquanto marcarmos para a gente, na próxima segunda-feira, um local assim definido ainda. O Ninho enfrenta Ribeirão Bonito e você também vai fazer o Ninho. O Ninho enfrenta Ribeirão Bonito e você também vai fazer o Ninho.